Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo já vai ter um papo sobre a luta do Whindersson Nunes ontem com o Popó, a gente acompanhou lá na AnimoTV, tentamos dar uma de caseia lá, mas não deu, tomamos até um blocozinho, mas o bloco demorou cerca de 5 minutos só, depois a gente voltou só comentando o combate, estava assistindo, fazendo os comentários, porque estava todo mundo assistindo também lá no canal combate. E foi sensacional, eu primeiramente achei que seria uma luta de exibição, mas que seria uma brincadeira galhofa, palhaçada, não no estilo do WWE, porque o WWE é muito sério, mas eu achei que seria, por o Whindersson Nunes ser um cara brincalhão e tal, eu achei que ele ia fazer algumas palhaçadas e o Popó ia fazer algumas palhaçadas também e tal, para entrar na brincadeira, mas não foi bem assim não. É o Popó, filho, ele pegou leve, óbvio que ele pegou leve, mas ele deu ali, quase que ele nocauteou o Whindersson Nunes umas 3 vezes e no final o Whindersson Nunes até brincou que reiniciou o Whindersson. Eu achei muito maneiro da parte do Popó ter ido sério para a luta, achei muito maneiro da parte do Whindersson Nunes ter ido sério para a luta também e cara, é incrível o que o Whindersson Nunes conseguiu fazer, trazer de volta um cara que, o Popó até aparece de vez em quando, mas ele não aparece no canal combate, não sei se já apareceu, mas eu acompanhei o UFC durante muito tempo, não lembro do Popó aparecendo lá. Acho que só quando tinha luta de boxe e tal, no McGregor eu acho que ele apareceu, quando o McGregor lutou com o Mayweather, mas ele sempre aparecia naquele desafio mundial do boxe que passava na Globo e hoje em dia não passa mais. Então, parece que o pai do Whindersson Nunes era fã do Popó e os caras tiveram a ideia, não sei se isso partiu do Whindersson Nunes, mas de tentar trazer de volta um cara que está com 46 anos, o cara se aposentou, mas o cara tem muita lenha para queimar, ainda mais fazendo essas lutas de exibição, que a gente está vendo que está dando muito certo lá nos Estados Unidos, graças a quem? A dois caras que, pô, começaram como fanfarrão ali, né, que foi o Logan Paul e o Jake Paul, os caras estão martelando aí, por exemplo, o cara venceu o Tyron Woodley que é ex-campeão do UFC, então, olha o que os caras começaram a fazer lá fora, né, dinheiro pra caralho girando, né, celebridade pra caralho, todo mundo querendo ver, pô, como é que se sai um cara do UFC, um ex-campeão do UFC contra um cara que estava treinando ali, que far palhaçada no YouTube, entendeu? Então, os caras criaram um negócio gigantesco, os caras estão movimentando milhões de dólares nos Estados Unidos e o Whindersson Nunes fez isso aqui no Brasil, né, aproveitou pra mostrar pra galera mais nova quem era o Popó, né, a importância do Popó, no boxe mundial, um dos melhores lutadores aí, o Popó perdeu duas lutas, uma por desistência e outra foi um nocaute, mas eu lembro da época que eu assistia muito as lutas do Popó, pô, o cara era absurdo, mas eu nunca senti que o Brasil deu muito valor pra isso, né, e a importância de mostrar também o Esquiva Falcão, que é um cara que tá lutando ainda, né, o cara não tem nenhuma derrota na carreira e a galera não conhece, né, no final da luta o Whindersson Nunes falou assim, pô, eu vejo os caras lá fora nos Estados Unidos, né, os caras tem, porra, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de seguidores, né, o Whindersson Nunes, se não me engano, tem 65 milhões, o cara falou assim, pô, eu quero que a galera siga o Popó agora, eu entrei, todo mundo entrou lá que tava na live, entrou pra seguir o Popó, eu realmente não seguia, né, é, eu também não sigo muita gente no Instagram, e eu sei que você também não segue, né, inclusive você não me segue se você não me segue, segue lá, mas eu fiz questão de entrar lá e o Instagram ficou lento até na hora, e o Popó só, cara, acho que em 5 minutos que eu vi ali, o Popó ganhou mais de 600 mil seguidores, então você vê a força, a força que esses caras têm, influenciadores têm, né, e como é importante que esses influenciadores sejam caras do bem, como é o caso do Whindersson Nunes, né, um cara que, pra mim, ele sempre pareceu um cara, gente boa, né, o cara fazia as piadas dele lá, eu até já assisti muita coisa do Whindersson Nunes, mas, é, teve esses problemas aí com a ex-namorada dele, é, com o filho que o cara acabou perdendo, é, o cara tem que tá com um problema com, com depressão, droga, e, porra, é um cara que a gente, você não tem como torcer contra o Whindersson Nunes, né, tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que fazem isso, eu sei na internet, que a internet é cheia de, de gente, é, do mal aí, eu não entendo porquê, né, mas, pô, você vê que o cara, ele, ele não se envolve tanto em polêmica, assim, o cara sempre tenta passar umas mensagens bacanas, eu, particularmente, gosto do Whindersson Nunes, geralmente as pessoas torcem o olho, assim, pra um, 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 artista, um influenciador ou outro, por conta de posição política, eu nem sei qual é a posição política do Whindersson Nunes, eu sei que ele me parece um cara do bem, e, porra, o que esse cara fez ontem, né, com essa, com essa luta aí, o que esse cara não deve ter movimentado de dinheiro com essa luta, a galera que trava, desde o, do árbitro, né, até o, até o Tiro Lipa lá, que tava, que tava, fazendo a, apresentando, sendo um anúncio da parada, as meninas do ringue, é, a galera que trabalhou nos bastidores, na limpeza, na televisão, nos hotéis, porque a branquitude vai toda pra aquela porra, entendeu, garçom, então, olha, olha a quantidade de dinheiro que esses caras movimentaram, e essa foi só a primeira, essa foi só a primeira, a gente viu lá o Vanderlei Silva, o Verdun, né, o Borrachinha, lá na parada, imagina se esses caras começam a, tem o Anderson Silva, também, o Popó desafiando o José Aldo, olha que maneiro, cara, olha que maneiro, os caras podem ali fazer uma luta de exibição, né, e, e, mostrar pra galera, é, lutadores antigos que, que apareceram, trazer celebridades também, pra, pra lutar, a galera que tá entrando, o próprio, o Whindersson Nunes, eu acho que não vai parar, e eu achei sensacional, cara, de aplaudir de pé, o que o Whindersson Nunes fez, e eu torço muito pra que ele saia dessa, dessa parada, tu vê que, é, é um cara que conta piada, é um humorista, é um cara que tá sempre feliz quando aparece, mas o cara que tem os problemas interiores dele, né, é um cara que sofre de depressão, então, muitas vezes a gente vê, assim, as pessoas que parecem estar bem, mas elas, na verdade, não estão bem, né, a gente já viu muitos artistas aí tirarem a própria vida, e ninguém entende nada, fala, caralho, o cara morreu, o cara se matou, e o cara era feliz e tal, então, o Whindersson Nunes é um exemplo disso, né, um exemplo que as pessoas precisam colocar isso pra fora, até pra que elas possam ser ajudadas por outras, e, infelizmente, ele tá na internet, né, e acredito que muito desse sofrimento dele vem da internet por conta da maldade que as pessoas fazem. Agora, um outro ponto interessante é a gente ver quanto poder esses influenciadores têm em mãos, né, o que essas pessoas podem fazer, né, de bom, e eu posso trazer isso pro lado dos jogos também, porque, é, imagina que os próprios influenciadores aqui de jogos do Brasil, os caras gigantes, o Max, que são os maiores, né, Max, o BR, o Games Edu, que é um cara que eu gostaria muito de ver falar sério, né, é um cara que ele tem a posição dele, ele é um cara mais reservado, e eu gostaria muito de ver, porque eu acredito que ele tem muita coisa pra falar, né, às vezes o cara não quer falar, mas eu gostaria de ver, né, talvez ir num podcast aí, conversar, eu acho interessante, né, porque eu acredito que ele é um cara do bem também, e ele deve ter muita coisa pra falar, muita coisa interessante pra passar, principalmente pra molecada que segue ele. O trabalho da gente aqui na internet não tem que ser só criar um monte de zumbi que fica assistindo a gente, fica batendo palma pra tudo que a gente fala, não. E é muito importante que essas pessoas sejam pessoas de bem, e que deem opinião, porque as pessoas consigam perceber se são pessoas de bem, ou não, porque a gente tem casos aí que são bizarros, como, por exemplo, o do Felipe Neto, eu não vou dizer que o Felipe Neto é um cara do mal, mas é um cara que pra mim tá completamente equivocado em muita coisa, né, parece que ele tá sempre ali do lado errado. E o que os influenciadores aqui do Brasil não poderiam estar fazendo, né, poderiam estar fazendo pro cenário de jogos nacional? A gente tem um cenário se desenvolvendo, hoje em dia a gente tem acesso à mesma tecnologia que os caras têm nos Estados Unidos, que os caras têm na Polônia lá, fazendo lá, acho que é Polônia, não é, que é a CD Projekt, no Japão, né, a gente tem condições de fazer hoje em dia um jogo melhor que o jogo da Nintendo aí, que é o Pokémon, cara, até tem, né, até tem. Aquele esquema que o Cellbit fez, com o jogo dele lá, o Enigma do Cellbinho, pô, eu achei incrível, o jogo ainda não saiu, nem sei como é que tá aquilo lá, mas imagina como nós, influenciadores, a gente não poderia estar fomentando a indústria de jogos aqui no Brasil, gerando emprego, gerando visualização, gerando patrocínio, quantas pessoas não iam trabalhar por trás da gente, né, programador, design, músico, cara, olha como seria foda, né, olha como seria foda se não fosse só os caras que ficam cada um no seu cantinho ali, querendo a visualização, faz de tudo pra ter visualização, faz a coisa mais idiota possível, porra, são pouquíssimos caras que conseguem transceder esse papel aqui do YouTube, né, essa é uma das frustrações do Felipe Neto, ninguém enxerga ele como um, ninguém leva o Felipe Neto a sério, eu acho que essa é uma das frustrações dele, mas o Hilderson Nunes, que é um cara que tava na internet, era um piadista de internet, e agora o cara tá virando aí um, porra, já é um empresário, né, e agora vai começar a fazer negócios, já fez filme também, né, então, eu queria muito ver isso no lado dos jogos, né, queria ver, queria que a galera se movimentasse, pô, feira, depende da BGS, porra, não fode, né, cara, não fode, não precisa depender de BGS pra ter feira, imagina se juntam esses caras gigantes aí, não, vamos fazer um evento de games aqui, lá onde é o Rock in Rio, igual a Game XP, né, vamos fazer um evento de São Paulo, vamos fazer campeonato, olha quantas coisas os caras não poderiam estar fazendo, né, procurando patrocínio e tal, pra fazer evento, mas não, é cada um na sua ali, e farpinha de um lado pro outro, é, os caras se incomodam quando o outro cresce mais, e, bom, é, tudo é vaidade, nesse mundo vão. Bom, pessoal, é isso aí, eu aplaudo de pé o que o Anderson Nunes fez, até porque o Brasil tem muito essa de, de, não ligar pros seus, pra aquelas pessoas que foram, é, ídolos, né, eu lembro também do Ronaldo Fenômeno, quantas pessoas não, não, quantos brasileiros não gostavam do Ronaldo Fenômeno, na época que ele jogava no Real Madrid, eu lembro disso que eu acompanhei de perto, muita gente criticava, é gordo pra caralho, não joga nada, já acabou, acabado, e tal, e agora o próprio Ronaldo Fenômeno, voltando, aí, né, com um papel importantíssimo aí na área de jogos, pô, o maluco falou que é streamer, cara, porra, eu não tive a minha, eu queria ter a mesma profissão do, Ronaldo Fenômeno, eu não consegui ter, né, agora o Ronaldo Fenômeno tem a mesma profissão que eu, cara, nós somos streamers, e, com certeza, ele vai fazer muitos projetos disso daí, já tá bombando pra caralho, lá na Twitch, e isso é só o começo, isso, é só o começo, e eu espero que isso venha muito mais aí, né, tenha muito mais apoio, dos influenciadores da área, de games, então parabéns aí pro Anderson Nunes, parabéns pro Popó, parabéns lá pro Esquiva, parabéns pras meninas que lutaram lá também, é, espero que aconteça mais, e com certeza, vai acontecer, imagina como seria incrível, uma luta aí do, sei lá, do Logan Paul, ou Jake Paul, com o Anderson Nunes, eu sei que o Anderson Nunes ia tomar uma surra, né, porque os caras são pesados pra caralho, dor, merda de altura, mas seria, é, sensacional aí, pelo, pelo evento, né, então é isso aí, coloca nos comentários aí, a sua opinião, me segue lá na Ninho, pra acompanhar as lives, ninho.tv, barra louco, Baltar, e não esquece de virar membro do canal, pelo TIPA, pra você participar do sorteio, do Horizon Forbidden West, é só você entrar aí, pelo TIPA, faz o pagamento lá com o Pix, que você vai estar participando, é nóis, tamo junto, um grande abraço, até a próxima, fui! TIPA,